Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos e obrigada por estarem connosco nesta live dedicada a Como Investir no Mundo Crescentemente Digital, uma iniciativa no âmbito de Semana Mundial do Investidor, organizada em Portugal pela CMVM. Para dar a iniciação, convido então o professor João Duque, presidente do ISEG, que aqui nos recebe, e também José Miguel Almeida, administrador da CMVM. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Em primeiro lugar, uma palavra especial à CMVM, porque é uma instituição que eu, em termos pessoais, tenho muito apreço, porque colaborei durante 5 anos lá e lá desenvolvi amizades e projetos que ainda hoje perduram, muito diluídos, de pouca dimensão, nomeadamente o mercado derivado, mas enfim, é o que é a vida e o mercado português. De qualquer forma, agradeço a ideia do desafio que fizeram para nós recebermos este evento e dar também as boas-vindas aos meus colegas e especialmente aos alunos, porque este tipo de eventos não é para convencer aqueles que trabalham na CMVM ou os professores. Naturalmente, este tipo de eventos é vocacionado para os jovens, para os estudantes. Porque há uma cultura de mercado que é importante divulgar, é importante refletirmos sobre aquilo que é, que existe e aquilo que pode ser o caminho para o mercado de capitais. E como faz sentido, a meu ver, e as autoridades de supervisão do mercado estão também nesse drive, nessa orientação, como faz sentido fazermos aplicação de capital no mercado de capitais de uma forma segura, transparente, equitativa. Quando se diz equitativa, não é que todos ganham o mesmo, mas é que todos tenham iguais condições de acesso e de forma consciente. consciente. E, portanto, vocês estarem aqui, para mim é de muito agrado, porque demonstra que há, e são cada vez mais, não é? Há janta a entrar, e, portanto, são jovens que querem saber mais sobre o mercado de capitais. O ISEC tem uma longa tradição do ensino das áreas de mercados, da área financeira. é uma área forte, temos uma licenciatura em finance, temos um mestrado em finance, os nossos alunos ganham prémios de desempenho, nomeadamente o CFA Challenge, orgulham-nos muito. Estamos no top 25, se quiserem até mais perto, dos melhores mestrados em finance na Europa, do ranking do Financial Times. Portanto, a área de finance é, de facto, importante no ISEC, mas não podemos esquecer que o mercado não é só, primeiro, avaliação de produtos, segundo, comprar e vender. Há regras, há normas e há condutas que se querem efetivas, transparentes, como eu disse, equitativas, e é para isso que aqui estamos, um bocadinho para vos divulgar essa cultura. O ISEC está naturalmente aberto e disposto a colaborar com as pessoas que tenham esse tipo de missão e de incentivo. Uma última palavra, de facto, para vos desafiar, a ACMVM, para continuarem, estejam à vontade, desafiar-nos a nós, para connosco desenvolverem este tipo de iniciativas, projetos, ideias, que sejam de interesse, porque se por um lado, por motivos de funções naturais, o regulador tem determinados objetivos, do ponto de vista daqueles que formam os alunos que vão ser os game changers e os game players do futuro, temos todo o interesse em fazê-los de uma forma sadia, boa e, como se costuma dizer, de pequenino é que se torce o pepino, e é logo de pequenino e de jovem que se devem incutir as boas práticas e os bons ensinamentos. Portanto, não é só por enforcement de lei, mas também por compromisso pessoal, com condutas éticas e com comportamento digno. Portanto, como estas minhas palavras eram as que meninas tinham interesse, os jovens estão a entrar, eles chegam sempre, aqui no ISEG, as aulas começam 10 minutos depois da hora, portanto, as aulas são marcadas a um horário e começam sempre 10 minutos depois da hora, é por isso que eles só estão a chegar agora, acharam que também era a mesma coisa, mas tentámos começar mais cedo. Mas vou-vos deixar, infelizmente, porque vou participar num debate, também fui, era para ter aliás participado no Porto, mas não fui também por este motivo, por estar aqui convosco e naturalmente farei a participação nesse debate por via remota, mas vou ter que vos abandonar depois porque vou lá para cima, para o debate, para participar então nesse debate da SEDES. E é por isso que não vou ficar, mas sei que estou muito bem orientado, o professor José Miguel Almeida, para além de amigo, ex-aluno, foi meu aluno, como já sou velho, não é que ele tenha ar de velho, é que sou velho mesmo. Portanto, é um ex-aluno, é professor da escola, fez aqui graus e neste momento chegou à administração da CMVM, que, como presidente da escola, mais uma vez, me agrada por ver que pessoas formadas no ISEG têm suporte técnico e competência e idoneidade para atingir este nível de cargos. Portanto, caros jovens, o José Miguel já teve a vossa idade, não é? Já esteve exatamente assim. Ainda teve menos do que vocês têm agora, porque vocês agora têm este tipo de coisas que na altura não existia, não existia a CMVM, mas nem a Auditor Geral do Mercado de Títulos também não ia às escolas fazer publicidade, digamos, dar público, nota pública, publicidade no sentido de tornar pública aquilo que são a atividade e a forma e a postura, etc, etc. Portanto, espero que vocês tenham aqui uma sessão muito proveitosa com a CMVM e com os convidados, naturalmente, para vos divulgar aquilo que são boas práticas, boas ações e bons ensinamentos. E pelo facto de não terem dinheiro agora, não faz problema nenhum, porque podem não estar a gerir o vosso dinheiro, podem gerir o dinheiro dos outros, que é o mais normal que façam. E aqueles muito bem-sucedidos, não tenham problemas, porque vão ter muito dinheiro, ser muito bem-sucedidos e também, nessa altura, depois contratam quem vos trata o dinheiro. Que é o que acontece, tem picamento. Mas pronto, dar-vos as boas vindas mais uma vez e desejar-vos um ótimo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, boa tarde. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu não posso deixar de começar por fazer uma referência ao Sr. Presidente do ISEG, que de facto me deu anos, no terceiro ano da licenciatura, eram cinco anos, dava gestão comercial e fechou o ano letivo de uma forma que ainda hoje me recordo, que foi trazer uma caixa de after 8 para todos os alunos. Foi o único que o fez e ficou de memória para todo o centro. Portanto, é um prazer, é sempre um prazer rever o João aqui na faculdade, é que seja qual for a condição. Indo a assuntos que nos trazem aqui, devo dizer que é com enorme gosto, nomeadamente pessoal, pelas razões que já foram preferidas, sou o cá do centro, também na faculdade, com muito gosto. Estou presente neste encontro no ISEG para participar na sessão, no âmbito da Semana Mundial do Investidor, que a gestante tem por tema, Poupar para o Futuro, Investir com Inovação. Um tema que se adapta perfeitamente a esta iniciativa denominada Como Investir no Mundo Crescentemente Digital. Uma nota para referir, que a CMI é uma iniciativa global da IOSCO. A IOSCO é a organização que congrega todas as entidades reguladoras e supervisoras do mercado capital à volta do mundo. Organização esta da qual a CMVM faz parte. Este ano realiza-se a sétima edição da SMI, que, como as anteriores, celebra a nível global a capacitação e a proteção do investidor. Atendendo a que a proteção dos investidores e o desenvolvimento do mercado fazem parte da missão da CMVM, estando os dois intrinsecamente ligados à SMI, e esta sessão são muito importantes para a CMVM, enquanto coordenadora da SMI em Portugal. Uma nota de agradecimento, mais uma vez, para o ESEG, na pessoa do seu Presidente, dos seus professores, da Comunicação e do Clube de Investimento, cuja ajuda e cooperação tornaram possível esta iniciativa. A inovação tecnológica e a digitalização, a sua aceleração e crescente importância na comercialização de serviços e produtos financeiros, permitiu a generalização da utilização destes meios e de novas oportunidades de investimento e de diversificação. Esses meios permitiram também um fluxo de novos investidores, muitos deles jovens, e de maior fluidez na canalização da poupança para o financiamento das empresas e da economia. Embora tenha inegáveis e significativas vantagens em termos de funcionamento do mercado de capitais, trouxe consigo um conjunto de fenómenos que devem ser acautelados. Estes fenómenos, ou riscos, podem ter impacto negativo nos investidores, se não forem mitigados ou geridos, principalmente junto àqueles investidores que tenham uma literacia digital ou financeira mais frágil. Nós estamos, naturalmente, num sítio certo, onde os alunos têm a oportunidade de aprender as técnicas financeiras e de como lidar, como compreender os instrumentos financeiros. Naturalmente, há depois o meio, e o meio é a digitalização, disso que falaremos, que traz também riscos que têm que ser geridos e que serão abordados de seguida. Sou exemplo do que refiro, o aumento de fraudes com meios digitais, ou a gamificação do investimento, que tende a agudizar comportamentos especulativos ou emotivos por parte dos investidores. Também com relevo nos tempos atuais, são as redes sociais, como fontes de informação e de decisão de investimento, nomeadamente quando associadas a promessas de rendibilidade elevadas e fáceis, com baixos ou nénuns riscos. Frequentemente, estas situações são indícios de fraude, opacidade ou informação omissa. Abro aqui um parênteses para dizer que, nas aulas, se há elemento que chama uma atenção, é exatamente que não há rendibilidade sem risco. O risco está sempre presente, portanto, promessas de sem risco, em regra, têm associados muito baixo rendimento. Muito risco, significa muito rendimento, pode significar muito rendimento. Baixo risco, em regra, significa baixo rendimento. Fora disto, muito provavelmente é para suspeitar. A sessão de hoje, dedicada ao investimento digital, aborda muitos destes temas, começando pela importância da poupança, fazendo uso do mercado de capitais, e explica alguns princípios básicos do investimento, para depois abordar os prós e os contras do investimento através dos canais digitais. Para terminar, e na visão da CMV, entendemos que a literacia financeira é a melhor forma dos investidores se poderem comprometer com abordagens inovadoras que permitem a procura de novos serviços e produtos que possibilitem uma melhor gestão dos investimentos e dos riscos inerentes, com um menor custo de oportunidade e de forma mais segura. Tudo assegurando a estabilidade e integridade dos mercados e a manutenção de elevados padrões de proteção dos investidores. Muito obrigado e desejo uma sessão muito profícua. Muito obrigado por isso. Muito obrigada, professor João Duque e doutor José Miguel Almeida. Antes de avançar, pedia-vos então que tivessem em atenção o QR Code que vamos ter ali no canto da apresentação. Devem fazer o scan no QR Code para colocar todas as questões que considerarem necessárias ao longo da sessão. Passaremos agora então para a apresentação sobre como investir no mundo crescentemente digital, com Bárbara Barroso, que é especialista em finanças pessoais, fundadora do laboratório de literacia financeira MoneyLab e é investidora e palestrante internacional há mais de 15 anos. Olá, muito boa tarde a todos. Eu daqui a bocado vou para aquele micro. Vamos só passar aqui um vídeo que foi feito pelos alunos antes de iniciar aqui a minha apresentação, ok? Olá, estou Kiko. Hugo Borges, terceiro ano de gestão. Damiano Ribeiro, economia, segundo ano. Alexandre, segundo ano de econômicos. Sou a Magda, sou do primeiro ano de licenciatura em economia. Meu gananço, economia e estou no fim do ano. Com a Rita, licenciatura em finance, segundo ano. Tia, sou de gestão, estou em quarto ano de licenciatura. A Rita, primeiro ano de gestão. Estou-me a investir na minha? Sim, senhora. Em quê? Principalmente em ações, mas também em obrigações, ETFs, cripto, várias coisas. Eu quero investir no mercado imobiliário. Tenho certificado da funda. Eu invisto em ações, bônus, títulos privados, títulos públicos, enfim. Muito bem. Consegues nos dizer que tipo de fonte de informação é que utilizas para agir nos teus investimentos? Eu uso principalmente o valor econômico lá no Brasil. Pronto, principalmente notícias, jornais, telejornais, etc., internet. Mas também revistas sobre economia e finanças e também os terminais da Rotary da Lumberga que eu tenho acesso a se comunicar. Normalmente, eu vou financeiro e também costumo usar notícias de influência, acho que falam sobre finanças. Agora, em relação à incerteza à volta dos investimentos, como é que lidas com ela? Bom, normalmente quando eu preciso investir em qualquer ativo, eu faço tudo. A gente fica a investir e só invisto se tiver uma certeza que fica aonde saiba. Eu tento fazer a minha tese e depois me manter firme a ela. Então, caso eu cresço abaixo ou tenho alguma velocidade de mercado, eu tento continuar a criar a minha ideia. Normalmente, o que eu tento fazer é pensar a longo prazo e deixar os investimentos fazerem o que eles têm de fazer e não olho para eles. Ok. E como é que surgiu o teu interesse nesta área? Surgiu quando eu estava no secundário. A Liz, obviamente, ajudou a disputar esse interesse. Mas sempre tive algum interesse nesta área das finanças e o meu pai já investia quando tinha a minha idade e eu também meio que me deu o bichinho para começar. Eu comecei lendo Os Assis de Warren Buffett. Eu queria fazer um dinheiro extra e quando não percebi estava a pesquisar sobre investimentos e fiquei apaixonado. Por último, consideras-te um risk taker? Considero. Acho que é meio a meio. Acho que no início era muito mais risk taker e agora estou mais calmo e pensando mais no longo prazo. De certa forma, sim. Acredito que sim. Na minha parte de equilíbrio eu tenho umas posições mais arriscadas, digamos assim. Sim, sem dúvida, o risk taker. Ah, sim, muito. Rita, costumas investir? Não. Adiviente, não. Ok. Neste momento, tens algum tipo de conhecimento técnico? De momento, não, mas pretendo adquirir conhecimentos. Sim, mas muito pouco. Algum conhecimento adquirido das cadeiras e também dos conhecimentos. E no futuro, tens uma vez investido? Sim, eu queria mesmo trabalhar na bolsa e trabalhar nessa área. Sim. Boa noite. Ok. E achas que quando investires vais ser um risk taker? Provavelmente, logo inicialmente não, mas com conhecimento e tudo mais, acho que sim. Está a funcionar? Está a funcionar? Sim, vou só buscar aqui o apontador. Vou dizer só aqui do... Já está a funcionar. Aqui. E depois é só... É isso. Antes de mais, boa tarde. Eu quero agradecer ao ISEG, à CMVM, por este desafio de vir falar de uma área que me é tão querida, que é a literacia financeira. Uma área à qual eu me dedico pelo menos há 18 anos. Tenho um carinho especial pelo ISEG porque também já fui aluna aqui de pós-graduação. Portanto, já notei que isto é aqui um cúmulo quase, não é? Trouxemos as pessoas todas que já conhecem a casa. E a CMVM, quando desafiou, pediu para virmos falar desta parte do digital. Quando eu comecei há 18 anos, eu... Sim, havia internet, mas ainda estávamos nos primórdios e não havia acesso a tanta informação. E a verdade é que a internet, a digitalização, veio alterar a forma como nós investimos e como nos relacionamos com as finanças pessoais. Mas, em todas as minhas formações, há pelo menos 18 anos que eu passo este provérbio, que há várias versões deste provérbio chinês, que eu considero muito interessante, em que diz basicamente, quando vires alguém com fome, não lhe des um peixe, dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar. E o que é que isto tem de relação com as finanças pessoais ou com a literacia financeira? É a capacitação. Quando nós nos capacitamos com ferramentas para gerirmos melhor as nossas finanças pessoais, nós vamos poder de jargão técnico. Mas vocês, enquanto agentes de mudança do futuro, também devem ser promotores de literacia financeira próximos de vocês. E façam um esforço, sejam risk takers, mas assumam risco também. Ou seja, sempre que tiverem um termo em inglês, procurem explicá-lo ao vosso pai, à vossa mãe, aos vossos irmãos, aos vossos amigos. Eu sei que quem está num mundo financeiro tem este viés de começar às tantas, e estamos todos a falar, estrangeiro. Mas podemos, cada um de nós, começar também nesta pequena literacia financeira, descomplicando os termos. Então, o que é que eu faço? Já foi apresentado. Eu dedico-me à literacia financeira e à educação financeira. Primeiro comecei na parte do jornalismo. Depois fui fazendo uma caminhada através do Manilab e sou fundadora do Manilab e autora do podcast Manibar. Alguém, por acaso, já ouviu o podcast? Alguns. Então conhecem... Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Conhecem esta introdução. Pois é, o podcast foi uma forma que eu encontrei para chegar mais próximo a mais pessoas. De facto, as pessoas que seguem, vimos no vídeo alguns alunos, seguem meios económicos, meios especializados, mas a verdade é que nem sempre é fácil chegar a algumas pessoas, porque nem toda a gente lê jornais económicos, nem toda a gente lê jornais financeiros. Aliás, quantos de vocês leem jornais financeiros? Sejam verdadeiros. Ah, os adultos não valem. Um. Um colega. Quantos de vocês consultam fontes de informação online, ou seja, sites? Sites. 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 Alguns? Alguns mais? E quantos vão ou seguir influenciadores digitais ou vão a fóruns tipo Reddit ou grupos? Não, são mais. Estão bem envergonhados, porque certamente alguns... Então, de facto, o digital veio alterar a forma como nós nos relacionamos então com os investimentos. Aqui eu trouxe esta foto, eu tinha 22 anos, vocês são mais novos, não têm 22 anos. Aqui sou eu, na Bolsa de Nova Iorque, quando eu achava que ia ser a próxima loba do Wall Street. Só que não. E não porquê? Porque, sem entrar em detalhes, eu tinha começado a investir nos mercados financeiros e esqueci-me de fazer uma coisa que não se pode fazer e que não se deve fazer. Primeiro, investir de forma alavancada quando não temos dinheiro, mas qual é que é o problema? A gente não tem dinheiro, então vamos alavancar, não é? Ou seja, eu vou-me expor a maior risco, vou ser uma risk taker. E fui, amigos, e fui com tudo. E fui com tudo e não puse uma coisa que se chamam de stop loss. E estão a ver o que é que aconteceu, não estão? Portanto, esta cara risonha, com 22 anos, chorou muito. Eu perdi tudo. Eu consigo voltar atrás ao momento em que eu percebi que não pus, então, um limite de perdas e as parcas poupanças que eu tinha foram todas ao ar. Mas esse momento foi determinante na minha vida. E porquê? O que é que juntámos? O que é que se juntou e que me levou àquilo? Ganância. Eu sei que é difícil a gente dizer isto aos nossos próprios. Mas, amigos, eu queria ganhar dinheiro. Era o quê? Estou para ali o quê? Para cozer batatas? Não, eu fui lá, eu investi para ganhar dinheiro. Ganância, falta de literacia financeira e excesso de confiança. Sabem porquê? Porque, no princípio, corre sempre bem. E a gente tenta, pá, eu agora. Agora é que isto vai ser. Agora é que isto vai ser. Que eu pus aqui na Shiba. Ui, isto agora é que vai, to the moon, diamond hands. Aqui vão eles, não é? Para quem não sabe, não é? Um token, criptomoedas. Era uma tentativa frustrada de piada. No entanto, quando nós não temos a literacia financeira necessária, juntamos, falta a ganância e excesso de confiança, está metade, metade da ruína feita. E foi isso que me aconteceu. Então, eu trouxe esta. Sabem que imagens são estas? Quem a consegue identificar? Esta maior, o que é que representará? Aqui. O grupo do Reddit, Wall Street Bet. Wall Street Bet, que é no fundo, como estava a dizer o colega, como é que te chamas? O Luís. Como estava a dizer o Luís, é como um grupo do Reddit onde, sobretudo durante a pandemia, cresceu muito o movimento de pequenos investidores que foram à procura de troca de informações e que levaram, inclusivamente, acabo por estar relacionado aqui com a GameStop, uma empresa de videojogos e numa ação concertada, organizada, neste Reddit, digamos assim, conseguiram mandar uma empresa abaixo e mais do que isso, um hedge fund, um fundo de investimento de alto risco, que tinha shortado a posição, o que é que é isto? Que tinha feito vendas a descoberto, tinha apostado na queda, havia lá um, que mesmo assim, podemos contestar como é que ele saberia tanto, mas havia lá um que entendiam que havia grandes fundos que tinham umas exposições a apostar na queda e levou-se a, e não vou entrar em detalhes aqui do que é que é o movimento short squeeze, mas levou-o aqui à queda, então, desta empresa que já pouco valia. E ali em cima, quem reconhece aquela empresa? Sim, e é uma empresa de quê? É uma corretora de criptomoedas. Ou pensava-se, não é? No fundo, era um grande esquema de pirâmide. Mascarado de uma corretora de criptomoedas, altamente reconhecida, com muita gente associada, quanto ensinava, inclusive, alguns estádios de beisebol, um grande estádio de beisebol em Miami, nos Estados Unidos. Portanto, era uma marca supostamente reconhecida, mas também, vocês ouviram já falar do Madoff? Nunca ouviram? Recomendo que vejam, procurem, deve estar na Netflix ou no HBO, já não sei, vejam na Netflix. Maior esquema pirâmide de que há memória de sempre, sempre. Vejam que vale a pena. Vale mesmo a pena para vocês entenderem como uma fraude bem feita enganou o Wall Street inteiro. Não é enganar só um pequeno investidor, enganam toda a gente. E, infelizmente, entre aspas, as boas fraudes são boas e perduram, exatamente porque, volta a pôr, entre aspas, são bem feitas. E, portanto, quando nem, muitas vezes, investidores qualificados conseguem detectá-las, quanto mais um pequeno investidor. Portanto, como disse, e bem, aqui antes, na intervenção antes, desconfiarmos por sistema, não é, e por defeito, acaba por ser a melhor proteção que nós temos. Então, aqui, quando nós falamos de a contribuição que o digital trouxe para os investimentos, eu alinquei aqui algum conjunto de vantagens. Que vantagens são estas? Começando pelo acesso facilitado, ou seja, o digital veio permitir que todos nós, à distância de um clique, com o telemóvel, através de um computador, nós conseguimos fazer os investimentos que entendermos, seja em ações, seja em obrigações, seja através de ETFs, seja em criptomoedas, ou seja, conseguimos facilmente e rapidamente ter acesso a um conjunto de ativos. Isto permite-nos o quê? Uma diversificação global. Eu sou do tempo em que se fechavam ordens ao telefone. Portanto, tinha de haver um acompanhamento, pegava-se e fechavam-se as ordens ao telefone. É completamente diferente, cada um pode estar, espero que não agora, não é? Mas podiam estar no vosso telemóvel, o mercado já abriu, norte-americano, a Europa está aberta, e vocês podem estar a negociar. Ou melhor, podem estar aqui a ouvir, dão umas ordens de compra, uma ordem de venda, põem uma banda e está tudo ok. Têm sistemas de alerta de informação, podem ter várias aplicações, eu tenho várias aplicações onde tenho alertas para quando um preço cai 5, 10%, para receber um conjunto de informações, quando sai o PIB, quando saem os dados do INE, quando saem os dados da FED. Isto tudo só é permitido e só é possível por causa do processo de digitalização. Depois conseguimos ter acesso a mais classes de ativos, claro, e a produtos, e houve uma democratização. Eu costumo dizer, a Zara veio democratizar a moda, o IKEA veio democratizar o mobiliário de casa, internet veio democratizar os investimentos. Se nós pensarmos bem, conseguimos todos nós ter mais fácil acesso por causa do processo de digitalização. E o processo de digitalização também trouxe muitas corretoras, algumas low cost. Atenção a este ponto das corretoras low cost, que eu quero deixar só um alerta. Já dizia o professor, penso que é o César das Neves, que não há almoços grátis, não é? Se é gratuito, muito provavelmente é porque o produto são vocês. Se é gratuito, não há almoços grátis. Portanto, se vocês estão a fazer, às vezes, determinados investimentos através de certas corretoras, o quê? Como é que eu sou o produto? Porque às vezes estão a vender os vossos dados. As informações sobre as vossas ordens. Há um trade-off. Têm de perceber, ou eu posso, através de uma corretora, ter preços mais simpáticos, mas não estão os produtos todos disponíveis. Temos corretoras que não têm os produtos todos que possamos querer disponíveis. Portanto, quando nós estamos a pensar em investir, temos que ter ciente todas estas fases e todas estas etapas. Depois, custos mais baixos. Permitiu, sim, que efetivamente, tínhamos acesso à possibilidade de investir com custos mais baixos e facilidade de acesso à informação financeira. Como eu estava a dizer, hoje em dia existem muitas aplicações. É muito fácil vocês, até as próprias empresas escutadas, têm de ter uma área de relação com os investidores. Na dúvida, e isto é uma dúvida que surgiu ainda a semana passada a falar com, mais ou menos, uns jovens da vossa idade, que me diziam, me diziam assim, Mas, ó Bárbara, eu vou a tantos sites e a tanta informação financeira diferente. A que site é que eu vou? Por defeito, podem sempre ir buscar informação, não só na área de relação dos investidores das próprias companhias, como no caso do regulador português, na CMVM. Porque todas as escutadas têm de enviar as contas junto da CMVM. Portanto, podem encontrar junto da entidade ou do regulador do país, do qual faz parte a empresa, ou na parte da relação dos investidores. Porque alguns, e houve ali uns colegas, quem vai à Reuters, quem vai à Bloomberg, que são duas plataformas, de facto, onde agregam muita informação. Depois têm o Yahoo Finance, que tem uma componente gratuita e outra paga, mas não está disponível em Portugal. Portanto, alguns estão mais atualizados, outros menos atualizados. Mas, se nós formos à fonte, nós estamos a ter acesso direto a essa informação. E qualquer um de vós pode ter acesso a essa informação de forma muito facilitada. Depois, desafios. Porque, como em tudo na vida, há o outro lado da moeda. E quais é que são os desafios? Primeiro, desinformação e muitas fake news. Eu sei que vocês são nativos digitais. Ao contrário de mim, que tive uma infância analógica, uma idade adulta digital. Portanto, tive que fazer o processo de passagem para o digital. Então, isso acabou por se passar e eu já estava a sair da faculdade. Um bocado com todo o processo de internet. E, portanto, havia, quando houve todo este processo de digitalização, muitos alertas, muitos cuidados. Atenção ao site, se tem o HTTPS, se tem o cadeado, se tem isto. Sempre houve muitos alertas. E, portanto, há quase uma desconfiança latente. Para quem é nativo digitado, o que eu sinto, muitas vezes, é que vocês, ao contrário de uma geração como a minha, é como se está na NERT, parece que é verdade. E torna-se difícil deslindar o que é que é verdadeiro, o que é que é falso. E isto obriga, e um colega usava a expressão do due diligence, de fazermos aqui uma verificação. É fundamental verificarem as informações. Sempre que alguém vos fala de uma coisa... Olha, vou-vos dar um exemplo muito tangível. A semana passada, até eram um depósito, tinha a ver com um depósito a prazo, e enviaram num grupo do WhatsApp, que eu faço parte, e diziam, ah, este banco está com esta oferta. Eu logo vi o URL, aquele URL, já era estranho, mas passava, porque era depósito, depois tinha o nome do banco, qualquer coisa. Mas aquele URL já me deixou ali, e pagava 6%. Vocês já sabem o que é que é o Bento Smart, estão a aprender BC, estão a aprender juros, 6%. 6% já cheirou, já não cheirou bem. Mas o URL também não estava bem. O que é que eu fui fazer de imediato e mostrei àquela pessoa? Como é que eu fiz? Eu fui ao site do banco, abri um tab, fui ao site do banco e disse, não está no banco. Não está na homepage. Não existe este produto. E estou-vos a falar de uma pessoa que até tem uma profissão na área financeira. Portanto, aquilo apareceu através de uma rede social, porque hoje em dia, se calhar, o feed das nossas notícias na rede social nós temos informação dos sites que seguimos, das notícias que acompanhamos, aquilo vem lá no meio, torna-se cada vez mais difícil fazermos esta distinção entre aquilo que é informação feedigna e não é. Por defeito, desconfiem e vão sempre verificar. E verificar também na fonte. Ou seja, tentem sempre fazer essa confirmação. Depois, a questão das fraudes e das burlas. É cada vez... Há umas que são mais... Eu costumo dizer, é quase uma dicotomia, não é? Umas são muito sofisticadas, outras são tão óbvias que eu não sei como é que as pessoas caem. Mas caem. E está tudo bem. E não tenho, primeiro, receio nem medo de falar. Eu uma vez, em conversa até com a polícia judiciária, porque fui fazer uma denúncia, e temos aqui, a CMVM tem feito um trabalho, não sei se já foram ao site da CMVM, está muito bom, ali com a parte do investidor, tem lá um botãozinho que diz denúncia. Aí podem denunciar. Mas eu tinha ido apresentar uma coisa muito mais grave, portanto implicava a polícia judiciária, e eu estava a falar com o inspetor da polícia judiciária, e ele dizia-me, Sá, Bárbara, estou de vergonha. Nós não temos aqui números, e não conseguimos, muitas vezes, também dar avanço, e juntar alguns processos, fazer ações, concertagens, porque as pessoas têm vergonha. Porque nós temos, e isto tem a ver com os nossos viés comportamentais, e nós temos vergonha de dizer, eu fui enganado. E nós temos imensos exemplos das fraudes dos MBOs, e atenção, coitada da Cibs, que tenta fazer uma promoção aqui do seu trabalho, do sistema de pagamentos. O problema não está no sistema em si, está na fraude. A fraude vão sempre existir. Houve uma altura que muitas pessoas, não sei se vai ser, alguém ouviu falar aqui de fraudes de Forex? Sim? Os chineses, pois, todos, não é? Fujam, run, Forest. É isso. Portanto, grupinhos no Telegram, fujam dos grupinhos do Telegram, não é os grupinhos porreiros, ok? Esses que mandam coisas e memes, está tudo bem. Mas aqueles que tens de pagar 250 euros, tens de pagar... Quando tem que pagar ou trazer um amigo, estão a ver o sinal de alerta? Traz um amigo, entras tu, mas trouxeres um amigo e não pagas. Não. É fraude. E sempre em esquemas pirâmides, os primeiros ganham sempre. Então vou ser o primeiro barba? Não! Se os primeiros ganham, vou na frente. Não, não é? Não é lícito. É ilegal. Portanto, tenham atenção. O problema, o Forex não existe. Existe, claro, é um mercado cambial. Só que era uma capa. A mesma coisa com as criptomoedas. As criptomoedas não existem? Existem. São um ativo que podem considerar diversificar? Sim. Há muito token que não vale nada? Sim, também. São esses que vocês gostam de investir? Muitas vezes. Porquê? Porque vai tudo a mundo? Não. Não, vai tudo a flor. Mas vocês tentam. No meio da coisa, há de haver um token que vai para ali abaixo. Mas isso é o quê? Gamificação. Isso não é investir. E é preciso separar a gamificação do que é investimento. Depois, aqui, eu pus a parte da compreensão da regulamentação. E a SEMBEM, neste momento, está preocupada porque é que eu convidei a Bárbara, que ela quer falar com isto da regulamentação. É os cuidados que vocês têm de ter desde o momento em que começam a entrar noutras jurisprudências. Vocês investem a partir daqui e para o mundo todo. E isto eu podia pôr aqui. Compreender a regulamentação como também a questão fiscal. Ah, meus amigos. Primeiro a gente investe, depois vai ver como é que eu fiz o que faz com a gente. Eu e a Bárbara investi numa corretora croata, numa empresa da China, que tem um ETF, está assediado em Amsterdão. E eu estou a fazer isto aqui em casa. Como é que eu vou fazer os impostos? Boa sorte. E comprei e vendi, comprei e vendi, comprei e vendi. E como é que eu vou fazer? E eu, então, mas esperem. Primeiro fizemos, depois é que vamos ver como é que tratamos disto. É o contrário. Primeiro entendemos a componente fiscal, regulatória, depois investimos. O que é que vos está a acontecer? É o lobo de Wall Street que está aí a pipocar em vocês. Eu sei, já foi essa lobita. Já foi, já sei. Depois é a questão da segurança cibernética. Muitas vezes baixamos a guarda. E vocês não sabem que é através até de investimentos. Porquê? Porque está aliciada a parte de ganhar dinheiro que nós temos aqui brechas em termos de segurança cibernética. É fundamental que não seja um ponto de entrada para problemas maiores. Depois falta de aconselhamento. Eu sei que há grupos, tem lá pessoas que parecem que sabem muito. Parecem. Só parecem. Num país onde a literacia financeira é tão baixa, dizer duas ou três laraxas, a gente já parece que sabe muito daquilo. Conhecem o investidor Warren Buffett? Quem conhece? Quem conhece? Para quem não conhece, é um dos maiores investidores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. E uma das características que eu acho interessantes no Warren Buffett, além de um homem que tem quase 100 anos, bebe Coca-Cola todos os dias e come McDonald's e está ali rijo. Pá, é um mistério. Estou quase a fazer a mesma coisa. Ele come todos os dias, pequenos almoços, gasta 2 dólares e qualquer coisa. A mesma coisa todos os dias e não piora. Eu disse numa tia ao meu marido, ele bebe Coca-Cola, mas é de cherry, de cereja. Se calhar é aí. Vou começar a ver aquilo. O homem está ali com uma cabeça impecável a bater o S&P, mas agora na última década não tem batido. O principal índice norte-americano. Mas mais lá para trás sim. Aquilo deve ser a Coca-Cola lá da cereja. Vou começar a dar naquilo também. Quando nós olhamos para o Warren Buffett, há uma característica que ele tem, que é a humildade que ele tem enquanto investida. No dia em que a gente começa a desrespeitar o mercado, o mercado vai nos garantir que a gente o vai respeitar. Nunca duvidem disso. E houve uma frase que me disseram há muitos anos e que eu levei e que tenho praticamente tatuada. Que diz, too much ego will kill your talent. Demasiado ego mata o nosso talento. E estão aqui futuros mentes brilhantes da área financeira que eu espero um dia voltar a encontrar em grandes posições de topo. Não permitam que o vosso ego esmague o vosso talento. Isto é um processo de aprendizagem contínua. Nunca para. Há 18 anos, quando comecei, não havia um conjunto de instrumentos financeiros e de até classes de ativos. Não havia criptomoedas. Havia NFTs. Mesmo um conjunto de instrumentos, ou seja, em que a base, o ativo subjacente é o mesmo, a roupagem do produto é nova. E é onde aparecer novos instrumentos. Estar em constante aprendizagem. Sejam eternal learners. Eternos aprendizes. Mantenham-se curiosos acima de tudo. Depois, temos aqui a falta de literacia financeira e digital. E eu pus aqui digital entre parentes porque parece quase uma contradição. Estarmos a falar com jovens que são nativos digitais da falta de literacia digital. Mas literacia digital não é saber mexer no TikTok, no Instagram e no Telegram. E eu denoto todos os dias, mesmo com pessoas jovens, a falta de literacia digital quando passamos para sistemas de pagamentos e quando passamos para investimentos. Porque é diferente. É completamente diferente. E que vocês podem ser muito ágeis em certas componentes digitais, devem procurar informar-se e reforçar a vossa literacia financeira. E vocês estão aqui nesta faculdade fantástica a aprender sobre economia, gestão, finanças, muitas vezes adaptado para gerir inclusivamente as finanças dos outros. Mas não se esqueçam das vossas próprias finanças. Esse aconselho que eu gostava de vos deixar é que não se esqueçam de começar o exercício em vocês próprios. E deixávamos só um desafio. Este é o outro QR Code. Nós vamos estar a organizar no MoneyLab um triátil da poupança. Em que basicamente vamos fazer um conjunto de lives nas redes sociais a seguir à Semana Mundial do Investidor. Não roubando aqui o protagonismo. Portanto, quem quiser tem aí o QR Code onde se pode inscrever. Portanto, online, digitalmente. Fazem um scanzinho, terem uma fotozinha. E se quiserem podem se inscrever. E agradecer mais uma vez à CMVM, ao ISEG e por esta fantástica organização e pela promoção da literacia financeira e da educação financeira. E esperemos todos contribuir para que finalmente Portugal vá se afastando da cauda da Europa. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bárbara. Muito interessante mais uma vez. Teremos agora o primeiro debate da tarde. Como começar a investir? Moderado por Maria João Teixeira, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental e do Investidor da CMVM. E que contará com a participação de Telma Gonçalves, do Departamento de Supervisão de Mercados da CMVM. E André Gouveia, do Departamento de Supervisão Comportamental e do Investidor da CMVM. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui nesta universidade. na Semana Mundial do Investidor, para falar convosco um pouco no seguimento que já foi dito. Passou um primeiro vídeo em que ouvimos vários colegas vossos falar sobre investimentos, se são investidores, se não estão. E nós temos agora aqui os três, o desafio de vos falar um pouco nos princípios básicos, como começar a investir. Porque também vimos que há alguns dos vossos colegas e também podemos, efetivamente, perguntar a quem nos assiste aqui diretamente. Alguns investem já outros, em alguns produtos até relativamente sofisticados, não é? Ouvimos falar aqui de alguns produtos com alguma complexidade. Mas também alguns dos entrevistados disseram que não investiam ainda, porque consideravam que não tinham conhecimentos suficientes. A CMVM tem esta preocupação na educação financeira também, de apoiar o investidor nas decisões de toma de investimento. E o departamento que eu aqui represento, e que o André faz parte, temos essa especial preocupação. E temos connosco também a Telma, que acompanha os mercados, em termos de supervisão dos mercados e da Bolsa, nomeadamente. E, portanto, vamos procurar responder aqui algumas perguntas relativamente a isto e procurar ajudar-vos para investir. Eu começaria pelo André, e começando, pensando exatamente nesses colegas, nesses investidores mais novos, ou potenciais investidores, que ainda não começaram a investir, o que é que lhes poderíamos dizer para lhes ajudar, em que tipo de produtos é que poderiam eles investir? O que é que seria adequado poder-lhes recomendar em termos de tipo de investimento? Vimos tanto a diversidade, mas nem todos investem ainda. É verdade, Maria João. E, de novo, a resposta não é imediata, porque todos os investimentos, em última análise, dependem do investidor, do perfil do investidor, e quais são os seus objetivos. Contudo, penso que há instrumentos que não devem deixar de constar de uma carteira. Eu gostava até de perguntar. Por exemplo, vamos supor que uma das últimas colegas que falou que não tinha ainda investido, mas vamos supor que ela até recebia uma quantia que não tinha necessidade e pretendia investir. Quem é que acha que esse investimento poderia incluir ações? Por exemplo, levantem a mão. Não muitas pessoas ainda, ok. E obrigações, por exemplo. Também não muitas pessoas, não sei se é uma questão de vergonha ou se de facto têm ideia de outros gols. Não sei se terão, por exemplo, a pensar em arriscar tudo no CFD, no derivado de alavancação de 50 moedas. Não sei quem acha que essa seria a melhor solução. Ok, fico descansado. De facto, como queria, depende do perfil do investidor, mas o importante, sobretudo, é que o investimento seja diversificado. Sobretudo se estão a investir para o longo prazo e provavelmente vão incluir a dar altura ações e obrigações. Ações porque são o ativo que tem maior rentabilidade a longo prazo entre os ativos chips, vamos deixar de fora os derivados e as delavancagens. E as obrigações, mais como uma forma de gerir o risco da carteira, portanto, são ativos menos correlacionados. Certamente quem teve cadeiras de finanças já ouviu isso. Então, nesse caso, teriam que ter em consideração o horizonte de investimento, ou seja, para que prazo é que podem dispor do investimento sem necessitar de o utilizar? E também o seu nível de tolerância ao risco, não é? E efetivamente. Exatamente, sim. E que tipo de produtos, perguntou pelas ações, pelas obrigações, o que é que seria mais adequado para um investidor, e agora pensemos, noutro cenário, que queira ir fazendo um investimento ao longo da sua vida? Que tipo de situação é que poderíamos ter aqui em presença? E que recomendação é que poderíamos fazer a quem queira estar presente no mercado com alguma continuidade? Eu penso que muitos que nos estão a ouvir e que vão começar agora a sua carreira de trabalho estão numa posição, apesar de tudo, privilegiada. Como disse o professor João Duque, podem não ter ainda muito dinheiro. Mas tem uma coisa que, por exemplo, os seus pais e pessoas que já estão mais aviadas na carreira têm, que é, bom, por um lado não têm tanta responsabilidade e por outro têm muito tempo pela sua frente. Têm um horizonte temporal muito largo. E isso pode trabalhar a seu favor. Por favor, eu gostava agora de mostrar um gráfico que tem um efeito que é apenas para mostrar o efeito de juros compostos, pode já ter ouvido falar, e esta é só outra forma de o ilustrar, mas eu achei muito interessante, porque quando o vi foi daqueles que me fez ficar a pensar se até mesmo assim as contas batem certo e de facto batem. Portanto, o gráfico é muito simples, estamos a ver duas linhas. A linha azul está um investidor que começa aos 25 anos e vamos aqui supor que está a investir 1.000 euros por ano, podia ser mais, podia ser menos, que está a conseguir um rendimento de 7%, o equivalente de 7% ao ano, ao longo deste período. É razoável para uma carteira justificada com uma forte componente em ações. E, portanto, este investidor, dos 25 aos 35, investiu 1.000 euros todos os anos. E parou aos 35 anos. Na linha laranja temos um investidor que durante 10 anos não começou a investir e começou só aos 35 anos a investir e depois já ia colocar todos os anos, 1.000 euros por ano, até à reforma, com a mesma taxa de juros. E o que verificamos é que apesar de investir muito mais, portanto, o triplo até, nunca consegue recuperar o atraso daquele primeiro investimento que esteve aqueles anos todos a beneficiar dos juros compostos. E isto, de facto, mostra a vantagem de começar cedo. Portanto, mesmo que pareça que ainda não tem muito para investir, vocês têm, como alguém disse na sessão de ontem, uma margem para cometer erros. Ou seja, há muito tempo pela frente. Portanto, mesmo valores pequenos, podem-se multiplicar consideravelmente se lhes derem tempo para o fazer. E, portanto, eu penso que esse seria um dos principais pontos. Tendo em conta o voto de privil, mas considerem, de facto, um investimento sim diversificado, mas considerem-o com uma boa componente para terem um rendimento interessante a prazo, para depois poderem, de facto, beneficiar deste fenómeno. E este exemplo foi dado para mil euros, mas a lógica é a mesma, seja qual for o valor. Mas eu até gostaria de dar um exemplo mais prático, por exemplo. O INE diz-nos que o salário médio de um licenciado em Portugal, não é início de carreira, o salário médio de um licenciado é 2.414 euros. Parece-se bom, vamos pensar que é uma média que, se calhar, a mediana pode estar um pouco mais abaixo, mas é esse valor que o INE nos diz. E, fazendo algumas simulações, à partida, teriam qualquer coisa como 1.600, 1.800 euros líquidos após impostos e, ignorando todos os outros fatores, poderiam daí adivir. A verdade é que 10% deste valor, isto considerando 14 meses, com aquela mesma taxa de 7%, seria o suficiente para, começando a ver, na reforma, terem meio milhão de euros acumulado. E, na verdade, se até que se arriscassem mais e fossem, e conseguissem 10% de rendimento ao ano, que está compatível com os rendimentos a longo prazo dos principais índices acionistas, o S&P 500, o MS e o Euro, por exemplo, como alguém ontem defendia, aí o aproximadamente menos valor permite-lhes chegar perto de um milhão de euros. O que são valores já apreciáveis, considerando que, mensalmente, estão só a despender 176 euros. Não me parece um valor demasiado, mas, com o tempo e com o poder, de facto, dos compostos, acaba por chegar a um valor muito interessante. São valores nominais. A inflação pode mudar as contas, mas também os rendimentos podem também reagir a isso. Portanto, ainda assim, penso que é uma lógica interessante, que é uma perspetiva importante para quem é jovem a ter e, de facto, não descurar para mais tarde essas questões, também como a Bárbara referiu. Portanto, diria, em resumo, começar a investir cedo e de uma forma regular. Também, um colega vosso dizia, deixar o dinheiro trabalhar para nós, não é? Deixar o investimento e só mais tarde olhar para os frutos do mesmo investimento, sem estar um pouco exposto a ter que analisar a todo momento e sujeito às florações do mercado, supondo, portanto, alguma continuidade nesse investimento. Portanto, começar cedo e de uma forma diversificada, não é? Temos vários instrumentos no mercado. Não perguntámos há bocado também, não sei se alguém referiu, fundos de investimento que diversificam entre vários instrumentos financeiros, não é? E trabalham dessa forma. Há pouco, os ETFs também, que aceitam-se de uma forma passiva o próprio mercado, um índice de mercado. Portanto, há instrumentos disponíveis que podem fazer. Mas um alerta que não foi referido quando o André falou, que é o seguinte, também é muito importante saber o reconhecimento e experiência do próprio investidor. Sobretudo quando se vai investir em produtos mais complexos, como os Contracts for Difference ou CFDs, ou outros tipos de instrumentos derivados. É muito importante, efetivamente, o investidor saber se percebe aquilo em que está a investir, informar-se devidamente, não se deve investir naquilo que não se percebe nem naquilo que não se entende. Portanto, isso acho que também é um aspecto importante. Eu passaria agora à Telma para nos falar um pouco relativamente aos, falámos aqui de diferentes produtos, acabei de mencionar alguns, mas na prática como é que se pode investir? Através dos mercados, como é que se pode dar uma ordem? Como é que funciona o investimento em mercado de capitais? Eu acho que é um aspecto importante entre mercados regulamentados e mercados não regulamentados, mas pegando um pouco na apresentação da Bárbara, é engraçado porque as nossas redes sociais, os nossos telemóveis quase que nos ouvem, e eu tenho muita publicidade a pesquisar nas redes sociais. E é uma pergunta que eu devolvo, se calhar, à audiência. Uma das publicidades que me parece muito são as plataformas de low cost, para transacionar CFDs. E eu pergunto aqui na audiência quem é que conhece o que é um contract for difference, um CFD. Levantem a mão se conhecerem o produto, só minimamente. Ok, não muitos, é natural. E então uma pergunta, se vocês derem uma ordem, portanto tem a aplicação no vosso telemóvel, dão uma ordem para um tipo de produto, por exemplo, um CFD, que tenham um subjacente, uma ação, vocês acham que estão a enviar a ordem para um mercado regulamentado ou para um mercado não regulamentado? Levantem a mão se acham que é um mercado não regulamentado. Ok. É um mercado não regulamentado. Normalmente esta é a reação que efetivamente temos. E agora explicamos um bocadinho a diferença. Como tem sido dito, nós para procurar investir devemos conhecer o nosso perfil, devemos perceber as nossas preferências e como é que nós estamos confortáveis com um conjunto de características, nomeadamente o risco. Ora, nós sabemos que a CMVM supervisiona 5 mercados, 3 regulamentados, 2 plataformas multilaterais de negociação, e só para vos dar uma mínima noção, se vocês escolherem, então, a procura de uma ação para investir e escolhem uma ação, por exemplo, de uma plataforma, do MTF, portanto, uma plataforma multilateral de negociação, vocês, por exemplo, vão perceber que a obrigação daquele emitente em divulgar informação tem menos obrigações, faça o emitente que tem os seus ativos colocados no mercado regulamentado, por exemplo, gerido pela Euronext. Portanto, se vocês forem um investidor que valoriza muito procurar muita informação, tenham atenção que há mercados onde esses títulos estão admitidos que podem ter de forma menos frequente essa informação. Outra questão é as preferências, muitas vezes, por liquidez, ou pelo free float, por exemplo, ou seja, quão rapidamente é que eu consigo transformar os meus investimentos em dinheiro, em cash. Se vocês valorizarem muito isso, se calhar vão procurar mercados que tenham mais liquidez, e normalmente isso está associado a mercados com um free float um pouco mais elevado. Tenham, por exemplo, em atenção que há mercados, por exemplo, com umas plataformas multilaterais que não têm sequer um requisito para o free float, portanto, vocês podem ter apenas 1% das ações ali a negociar, o que, assim de forma muito simples, pode implicar menos liquidez. Vão encontrar mais free float em mercados regulamentados porque têm um plafo mínimo. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui para sumarizar. Não significa que um mercado seja melhor ou pior do que o outro. O que significa é que vocês vão perceber as diferentes características, e ao perceber as diferentes características, ao ter esta informação, porque informação é poder, é uma mensagem que nós queremos passar, vocês vão perceber o que é que é adequado para o vosso perfil. E depois falámos em mercados, falámos também em produtos, falámos, por exemplo, no CFDs, que é um produto derivado. Eu não gosto de passar a mensagem de que há produtos proibidos, de todo, mas há um cuidado a ter quando investimos pela primeira vez. Porque vocês, quando vão investir pela primeira vez, vocês vão ter, conhecer um mundo que é absolutamente fascinante, pelo menos foi fascinante para mim quando comecei a trabalhar na CMVM, que é o mundo da negociação. Vocês vão perceber como é que se faz um negócio, vocês vão perceber como é que se forma o preço numa plataforma, vão conseguir dar ordens, e há vários tipos de ordens. E vocês vão ter um conjunto de informação, que é, às vezes, para o início, avassaladora. E um conselho que eu até costumo dar é, por exemplo, escolherem um broker que tenha uma conta demo. Portanto, uma conta onde vocês possam testar as ordens com um portfólio, que é um portfólio de teste. E, portanto, antes de realmente estarem a apostar com o vosso próprio dinheiro. E, portanto, isto é uma vantagem para quem não conhece nada. Portanto, first time investors. E isto acaba por ser, portanto, um mundo muito interessante, que vocês vão aprendendo aos poucos, vão conhecendo como é que as coisas se formam, e, a pouco e pouco, vão percebendo, ok, é isto. Isto funciona para mim, isto funciona para o meu perfil, estou bem assim, que prefiro agora, já experimentei ações, que já prefiro obrigações. Percebo muito bem como é que isto funciona, gostava de ir um pouco mais além e ver produtos derivados, coisas mais complexas. Mas, baby steps, devagar. Sintam-se confortáveis com aquilo que é o simples, percebam esses fundamentos, e isto pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, e depois avancem para aquilo que acharem que é de acordo com o vosso perfil. Há algum conselho em relação a como dar uma ordem, ou onde a passar, Thelma? Como dar uma ordem. Portanto, estas plataformas vão nos ajudar, e se vocês tiverem uma conta de ainda mais ajuda, mas eu, se calhar, distinguiria três tipos de ordens, que são bastante simples, são as mais comuns. Vocês têm a oferta limitada, a oferta ao mercado, e a stop-loss, como a Bárbara referia, que é muito conhecida, e já lá vou, uma oferta limitada significa o seguinte, imaginem que vocês estão muito interessados nas ações da companhia A, por exemplo, querem comprar 100 ações, e aquilo até está ali a negociar por volta dos 5 euros. O que vocês dizem é, muito rapidamente, através de uma plataforma, dizem eu quero comprar, por exemplo, 100 ações, mas estou disposto, no máximo, a dar 5 euros. Portanto, vocês definem o preço máximo, que vai definir o vosso custo máximo, ok? E o mesmo para uma venda. Eu estou disposto a vender, mas até ao mínimo, por exemplo, 4 euros. Uma oferta ao mercado é diferente. Uma oferta ao mercado, vocês não colocam limite. Vocês dizem, exatamente igual, quero comprar as tais 100 ações, mas não dou preço, não dou preço máximo. E o que é que pode acontecer? Se o mercado estiver a 5 euros, vocês vão, provavelmente, gastar os 500 euros. Se o mercado, de repente, evoluir para 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40 euros, vocês estão expostos ao risco de mercado. E, portanto, esta é uma grande diferença, que é importante ter a noção. A oferta stop loss é muito conhecida. Normalmente, quando há uma crise, um crash, toda a gente diz, oh meu Deus, as headlines nas notícias, isto é um sell-off, isto fez um trigger das stop losses. Normalmente, é os headlines que nós vemos. E é uma oferta muito útil, porque permite cortar as vossas perdas. O que é que vocês dizem? Vocês compraram as 100 ações a 5 euros, desta empresa, e agora vão trabalhar, vão estudar, vão ter a vossa vida, não podem estar sempre a olhar para o mercado, mas vocês querem se proteger de uma perda. E então, o que é que vocês dizem? Bom, eu vou colocar uma oferta, eu comprei, vou comprar agora uma oferta de venda, mas diga assim, se o preço baixar abaixo, por exemplo, dos 3 euros, eu quero que isto insira uma oferta de venda limitada, por exemplo, aos 2 euros. O que é que vocês estão a dizer à plataforma de negociação? Estão a dizer assim, bom, se isto, se o preço cair, nos 3 euros, que é o meu trigger price, isto vai ativar a minha oferta. E por acaso, agora tenho uma curiosidade para vocês. Quando vocês dão as vossas ofertas, estão no computador, estão no telemóvel, e inserem a vossa oferta, vocês acham que ela está a ir para um broker ou diretamente para a Euronex, para a plataforma de negociação? Levantem a mão se acham que vai diretamente para a Stock Exchange. Vai para o broker. Exatamente. Mas, curiosamente, isto é uma pergunta que às vezes o sistema é tão digital, é tão rápido, que eu tinha alguns alunos sobre a impressão de que quando colocavam a ordem no seu telemóvel, como viam imediatamente no livro de ofertas, que aquilo era quase direto. Mas não é. Efetivamente, vai para o broker, o broker, o vosso intermediário financeiro, tem um conjunto de controles sobre a vossa ordem e um processo que é quase automatizado, vai depois efetivamente ser transferido para a Bolsa. Obrigada, Thelma. O tempo vai passando, nós temos que terminar rapidamente. Eu podia só, ao André, para resumir algumas dicas de investimento, como nós costumamos dizer, ou algumas, resumindo, alguns aspectos que foram aqui mencionados e que é importante ter em consideração quando soma decisões de investimento. Com certeza, portanto, desde logo, não podemos falar neste tópico sem falar na questão da diversificação. Todos os estudantes se propõem a diversificação, mesmo que seja um instrumento só muito diversificado, seja uma carteira de ativos, é uma regra importante. O velho ditado não põe os ovos todos na mesma cesta. A intuição é essa. Se tiverem só uma cesta e cair parte dos ovos todos, se tiverem 4 cestas, é improvável que todas as cestas cajam. Depois, há muita teoria financeira acerca de quais são os melhores ovos, qual é o número ótimo de cestas para investir, mas a intuição é essa, na mesma. Portanto, certificação de diversificar bem. Obviamente, comprar ações de 3 companhias aéreas não é diversificar, porque obviamente é tudo do mesmo setor e se há um problema de transporte aéreo vai tudo abaixo da mesma. Mas, portanto, essa é uma regra importante que já ouviram falar, mas que tem sempre que se repetir. Depois, aqui uma nota e um bocadinho até só picar aqui um bocadinho até ao meu sentido. Apesar de tudo, o simples funciona e é uma nação de ontem eu fiquei focada nisso. muito poucas pessoas conseguem, de facto, bater os índices. Portanto, um conjunto de ETFs, ETFs ou fundos de baixo custo, diversificado, é muito, muito difícil debater por outras estratégias a longo prazo. Portanto, haverá, principalmente, quem está no campo de investimento tem muita energia para se continuar a dedicar aos mercados e aí tentar obter a alfa, portanto, ir mais além, quem não tem muito tempo ainda assim tem sempre essa solução. Fazer algum trabalho para encontrar um bom ETF, encontrar um bom broker, ou seja, um bom intermediário financeiro, nisso a CMVM pode ajudar porque temos uma lista dos intermediários autorizados a operar em Portugal, sejam nacionais, seja em prestação de serviços, portanto, todos os países. E um bom broker para nós é um que esteja autorizado. Exatamente, nesse sentido, sim. Mas também temos os compradores de custos, portanto, também é possível ter ideia dos custos, portanto, porque é que está com a salva que a Bárbara fez muito bem. Às vezes, o total, o muito barato também pode ser caro de outra maneira, também é verdade. E, portanto, resumindo, do meu ponto de vista, é isso, portanto, façam um investimento diversificado num intermediário de confiança que não vos deixe atiços e, como vocês são jovens, deem tempo ao dinheiro para trabalhar para vocês. e estar atento ao perfil do investidor, ao nível de tolerância de risco, seus conhecimentos e experiência e, por último, ainda recolher informação de fontes fíde dignas, não é? Já foi dito pela Bárbara várias vezes, portanto, é muito importante. Information is power, também, como já foi referido, é importante estar bem informado para tomar decisões informadas e racionais. Eu também iria agradecendo aqui aos dois participantes deste painel, referindo apenas ainda como é que a CMV pode ajudar. Nós estamos, efetivamente, a Bárbara mencionou, isso temos no nosso site informação disponível para o investidor, não só sobre os emitentes, sobre as bolsas e os mercados regulamentados. Temos informação também dos intermediários financeiros autorizados a receber ordens, a prestar o serviço, não falámos aqui, de consultoria para investimento, que também existe, ou seja, que também há consultores para investimento registados, a que o investidor pode recorrer para ter o consultamento adequado para si. e temos informação sobre custos, porque efetivamente os custos podem, transação, muitas transações seguidas podem gerar tantos custos que depois a rentabilidade fica muito mitigada ou pode nem sequer chegar a haver rentabilidade e portanto estar muito atento aos custos. Quando há ofertas públicas de subscrição de obrigações, por exemplo, a CMVM também tem um simulador que apresenta o valor da taxa interna de rentabilidade, ou seja, nesta escola sabe exatamente o que é uma taxa interna, que entra com todos os custos dos intermediários financeiros que forem usados. Podem até simular para diferentes intermediários financeiros qual é que será a taxa interna de rentabilidade se mantiverem o investimento até ao vencimento da obrigação. Portanto, podem procurar no nosso portal do investidor que acabámos de lançar recentemente na CMVM agora em setembro já próximo da semana do investidor e consultar esta informação que pode ser útil para os vossos investimentos. Por outro lado, o que é que a CMVM faz além do apoio do investidor? Faz a supervisão dos mercados como a Thelma referiu. Vamos ver se há transparência nos preços se os emitentes dão boa informação sobre o que têm e também supervisionamos os intermediários financeiros que prestam os serviços de investimento. Efetivamente, há regras no mercado como sabem há de vez de informação há de vez de adequação que os intermediários financeiros têm que cumprir e isso é para a proteção do investidor e portanto é o nosso papel também zelar para a proteção do mesmo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a Maria João de Thelma e André. Agora, antes de dar início ao segundo painel vamos passar a um novo vídeo também ele produzido pelos alunos do ISEG. Boa tarde. Primeiro, o vosso nome Curciano. Madalena André estou em Economia e no segundo ano. Catarina Unco e Economia segundo ano. Marta Firme e Economia segundo ano. O meu nome é Forza e tenho 19 anos e estou no produto do segundo ano do segundo ano. Ana Margarida Finance segundo ano. Meu nome é Daniel Moraes e estou em Management e segundo em Management e do segundo ano de Economia. Tiago terceiro ano e Economia. Lara Cosa estou em Estetão e Estetão e Estalão. Sara Oliveira estou no meu quarto ano e sou de Economia. Tiago Pimpão Rocha segundo ano e Economia. Ok, a primeira pergunta é o que é que sabes sobre criptoativos? Muito pouco. Sei que é uma moeda digital e que vai subindo e descendo o valor. Não tinha o ouvido de falar. Bem, basicamente os criptoativos são ativos virtuais que representam uma certa forma que direitos ou envolviam voluntários. O seu valor oscila bastante? Eu sei que são ativos virtuais e que são transacionados na web e também. Então, são mais utilizados como ativos de investimento e não tanto como moedas para fazer câmbio entre outras moedas normais exatamente que falam essas notificações. Sendo que não sabes, investirias no futuro em criptoativos? Com o conhecimento que tenho certeza que não. Só de dizer adquirir mais que em cima e não sair possivelmente. Eu acho que sim. Mas seria preciso saber mesmo se é que irias estar aí. Investirias ou tens algum investimento em criptoativos? Já invisto. O BIS está começando há dois, três anos. Por acaso, já investi. Antes mas no momento não tenho e pronto. Neste momento não. Porque acho que é um que não é arriscado. Mas talvez não. Achas que criptoativos arriscados demais para investir? Sim. Acho que sim. O risco é bastante elevado. Mas é preciso ser realizado diferente. Acho que sim. Quem sabe não seria arriscado. De mais não, mas admito que tem risco, não é? Ok. E sabes o que é que é NFT? Tenho uma ideia. Não é muito a minha onda. Mas tenho uma ideia mínima. Tenho uma ideia geral também. Sim. Mas não consigo explicar o que é que é. Acompanhas Fin Influencers? Não. Não. Eu vejo alguns de ensino internet, mas não acompanho assim ninguém específico. Sim, acompanho alguns Fin Influencers, não especificamente na área dos criptoativos, mas acompanho vários. Consideras que ativos digitais põem mais um inseridor a causas de fraude? Se soubermos utilizar, não. Ah, sim. provavelmente que é um mercado mais conhecido, mais recente. Sim. E, portanto, este vídeo leva-nos então agora para o som de último painel da tarde, um debate sobre os prós e os contras do investimento através de canais digitais, moderado pelo professor Tiago Gonçalves, coordenador do Mestrado de Finanças do ISEG, e que conta com a participação de Ana Frasquilho do Departamento de Supervisão Comportamental e do Investidor da CMVM, Catarina Ferraz do Departamento de Supervisão Presencial e de Investigação da CMVM e José Manuel Barros, Diretor do Departamento de Supervisão de Mercados da CMVM. Bom, boa tarde a todos. Cabe-me, como representante da casa, agradecer mais uma vez este evento organizado conjuntamente pela CMVM com o ISEG e com a LIS e agradecer esta conversa que estamos a ter neste bocadinho e que tem sido interessante para os mais jovens, para aqueles que já têm alguma experiência, para os que têm menos experiência e eventualmente para nos pôr um bocadinho a pensar sobre esta questão dos riscos e de como garantirmos que obtemos um investimento mais próximo daquilo que são os nossos objetivos iniciais. Guardámos para este último painel uma conversa sobre o digital. A Bárbara já tinha começado aqui a falar sobre como o digital pode apurar e acusar a ganância e a gamificação, mas o digital também tem a vantagem de democratizar de certa forma o processo de investimento e falo nomeadamente porque conseguimos mais informação disponível, mais formas de aceder ao investimento e mais inovação, mas não há almoços grátis e portanto tudo isto vem com mais risco. Eu começaria por neste sentido perguntar ao José Manuel o que é que ela acha que são os desafios da literacia financeira e digital neste novo ambiente mais digital de investir. Muito obrigado. Em primeiro lugar é um grande prazer para mim estar na casa que me formou também mais um para o clube e já não vim aqui há algum tempo e de facto além de estar muito mudado respira-se um ar bastante mais académico diria e portanto é com muito gosto que estou aqui. Bom, eu tenho uma máxima que por mais que os meios se alterem e a digitalização é um meio não é um fim em si próprio os velhos conselhos acabam sempre por ter total eficácia. Se me perguntarem bom, temos agora todo um ambiente de novos investimentos temos um ambiente que é completamente diferente já não é o telefone como a Bárbara também muito bem dizia no nosso tempo no meu tempo e hoje esse novo ambiente que existe não vem pôr em crise aquilo que são os velhos conselhos de diversificação de não atuarmos sob emoções de não acreditarmos em charlatães muitos enfim influências são charlatães de olharmos mais para o longo prazo e menos para o curto prazo de termos informação e sabermos o que estamos a fazer é muito importante para nós se eu perguntar não o vou fazer obviamente mas se eu fizesse gostava de perceber o que é que acham que é uma criptomoeda no limite de uma criptomoeda é zero é nada mesmo a Bitcoin neste momento a Bitcoin não é nada é um algoritmo não é uma moeda fiduciária que tem por trás uma economia que tem por trás variáveis macroeconómicas importantes e que variam consoante o equilíbrio das economias umas em relação às outras portanto o que nós estamos a apostar basicamente e já alguém falou aqui no conceito de gamificação o que estamos a apostar é em algo que não conhecemos e isso é muito incómodo porque quando eu invisto em alguma coisa eu quero ter alguma previsibilidade caso contrário eu vou ali à BetClick ali ao lado na app que está exatamente ao lado ali do XTB por exemplo e faço uma aposta desportiva e portanto logo se vê se o jogador marca antes dos 30 minutos se se lesiona antes na primeira parte etc e portanto eu quero perceber de que é que depende aquele ativo para eu poder tomar decisões para eu poder antecipar para eu poder procurar informação e formular um pensamento sobre o comportamento desse ativo e quando olho para uma criptomoeda não tenho ou conheço o algoritmo e sei que é que ele depende mas basicamente depende da maloqueira das pessoas se estamos numa onda favorável e aquilo vai disparar e vai duplicar de valor o ano passado vocês viram que entre novembro e junho julho houve uma queda quase 80% no valor das principais criptomoedas porquê? porque toda a gente decidiu fugir vocês podem dizer ah isto também acontece nas ações e tal e no mercado e se há aqui um problema com a banca é normal mas o fundamental está lá uma coisa são as emoções que é outra coisa que devemos evitar é atuar sob forte pressão das emoções mas o fundamental está lá os bancos estão lá pode haver um que de facto esteja com mais dificuldades há mecanismos para socorrer os bancos nós não gostamos disso nós sabemos mas há mecanismos instituídos no caso de uma FTX não existe no caso de uma FTX o que se verificou foi que havia separações do dinheiro dos clientes que não estavam bem calibradas porque ele não tem supervisão absolutamente nenhuma tal como nenhuma outra existência sem supervisão neste momento e portanto basicamente podem fazer o que querem com o dinheiro das pessoas e as pessoas nem sabem nem fazem ideia como é que esse dinheiro é gerido para onde é que vai como é que é alocado ou deixa de ser alocado eu não sei se vocês sabiam mas um estudo que saiu o ano passado conduzido pela SEC americana descobriu que cerca de 80% da liquidez da bitcoin 80% da liquidez da bitcoin são negócios entre pessoas relacionadas com a própria plataforma portanto não é liquidez criada pelos investidores mundiais são negócios fictícios que entre os acionistas das plataformas das exchanges entre eles sem ganhar nem perder mas estão ali a dar liquidez e a manipular as cotações da bitcoin portanto já me vou calar já me vou calar professores só para uma coisa muito curiosa porque é que isto surge isto surge porque em virtude da crise financeira vocês tiveram muito pequenos para ter experimentado o que foi a crise financeira de 2008 2012 para nós até durou mais tempo infelizmente mas pronto vamos singir lá esse período e todo este hype à volta do peço desculpa por estar a falar em inglês Bárbara mas toda esta onda à volta das criptomoedas veio também muito no sentido de um sentimento anti-establishment portanto anti-banqueiros anti-políticos que deram cabo disto tudo etc mas o que é que as pessoas fizeram logo a seguir foram-se meter na boca de lovo ok eu não confio nestes senhores que por acaso até são regulados e crises acontecem é impossível evitar crises quem anda em economia e gestão sabe que isto é assim mas logo a seguir foram confiar o seu dinheiro bilhões e bilhões e bilhões eu não diria nas mãos diria nos vossos de muitos destes promotores e aproveitadores que de facto muitos deles acabaram nas Maldivas a passar férias que o dinheiro dos outros ia postar vídeos e outros que tratam o vosso dinheiro sem qualquer tipo de supervisão vocês dependem daquilo que eles pensam o dono da FTX o 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 regulado, que é haver um governance suficiente, que é uma governação, digamos assim, que suportasse ou que suporte boas práticas no tratamento do dinheiro dos clientes. E basicamente a empresa dele nem sequer tinha conselho de administração, eu aconselho-vos a ver um programa na SIG Notícias que é o 60 Minutos, que fala, acho que é muito revelador do que está por trás destas mentes, embora brilhantes, mas quando não controlam as coisas, normalmente dá para o torto. Não sei bem se respondi à pergunta, mas já me estou a alongar demais. Então, pegando no que o José Manuel estava a referir sobre, como as pessoas têm um papel também no processamento dessa informação e na capacidade de resistir a alguns impulsos menos racionais, mais propensos não só à ganância, mas também ao pânico, eu perguntava à Ana o que é que estes jovens investidores, o que é que eles devem ter em mente sobre potenciais enviesamentos comportamentais que podem ser, ainda por cima, potenciados, alavancados em um ambiente mais digital, mais fácil, com informação de alguma qualidade, outra de qualidade mais duvidosa, com players onde nem sempre é fácil identificar, como a Thelma mostrava, se são ou não regulados. Portanto, o que é que os mais jovens e os menos jovens devem ter na sua cabeça sobre si, como seres humanos, e sobre os seus enviesamentos e que podem, de certa forma, contrariar e mitigar? Ora bem, então vamos ver se eu depressa consigo responder a esta pergunta que é complexa. Em primeiro lugar, eu diria que a primeira linha de proteção do investidor é o próprio investidor, ou seja, a CMVM existe, o regulador, a Iosco, que está por trás desta semana, é um conjunto de reguladores de mercado e nós temos um papel que é assegurar que o mercado funciona, funciona de dentro de determinadas regras, que essas regras são cumpridas, que há estabilidade, que a informação é a mesma para todos os investidores. Dito isto, há uma parte que nos cabe a nós. Eu costumo fazer uma analogia entre o começar a investir ou o investir e a nossa saúde física. Isto porque, deixem-me fazer uma pequena nota, eu acho que, em termos de literacia financeira, que foi aqui falado pela Bárbara, a literacia financeira dos portugueses é relativamente baixa e eu espero que a vossa geração ajude a mudar isso. Essa literacia financeira ser baixa tem sido fortemente, tem sido um problema grave para as pessoas, porque o bem-estar financeiro é sinónimo de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, de uma vida mais fácil e eu não pretendo aqui ignorar um conjunto de realidades que não cabem nesta sessão. Qual é o salário mínimo nacional português, como é que está a nossa economia, o nosso déficit, etc. Não vamos entrar por aí. De qualquer forma, uma boa literacia financeira permite-nos fazer melhores escolhas e ter uma vida melhor. Eu costumo fazer muita analogia com a parte como nós olhamos para a nossa vida em termos de saúde. Alguns de nós escolhem ir ao médico quando se estão a regular no chão de dores. Não tanto na vossa idade, mas mais na minha. Mas há outros de nós que se calhar fazem um check-up anual. Pronto. E eu diria que, voltando ao investimento, é a mesma coisa. Portanto, a primeira linha é a vossa linha de proteção. E essa linha de proteção constrói-se com o quê? Constrói-se com conhecimento. Constrói-se com capital. Uma primeira coisa que eu diria, que tem pouco a ver com o digital, mas eu gostava de continuar na mesma a dizer, é, perante um público tão jovem, pode parecer impossível, mas é importante poupar. Poupar é bom. Poupar faz sentido. E vocês podem poupar 25 euros por mês. Pronto. A partir daí, quando decidem que essa poupança deve ser alocada e podem pô-la a trabalhar, como foi mencionado pela Bárbara, ou como foi mencionado, ou como o gráfico do André mostrou, vocês devem conhecer, adquirir um conjunto de conhecimentos. E pegando também no que disse o Zé Manel, esses conhecimentos não divergem tanto, sendo digital ou não digital. Os cuidados são os mesmos. Ou seja, eu devo começar devagar, eu devo diversificar, eu devo-me assegurar que o meu intermediário financeiro, que pode ser digital, e vocês todos provavelmente têm intermediários financeiros que não são, eu não quero dizer aqui o nome, mas não são os bancos nacionais que têm aí balcões espalhados pelas ruas de Lisboa, mas, de qualquer forma, eles têm que estar registrados com a CMDM, eu tenho que conhecer os custos, porque os custos têm um impacto enorme no investimento, eu devo perceber as coisas em que estou a investir e o para que é que eu quero investir. Ontem falou-se na sessão da questão da poupança e do investimento para a reforma, eu acho que é um tema importante, que vocês deviam refletir, mas também não é o tema desta sessão, mas diria que, quando se faz um objetivo de investimento, deve-se tentar casar o instrumento com esse objetivo. E falando a mais curto prazo, por exemplo, vocês podem querer investir para ir estudar, fazer um mestrado ou fazer um doutoramento num outro país, isso custa dinheiro, vocês podem querer juntar porque a questão da habitação é complicada e, portanto, podem querer juntar para ter um pé de meia para dar a entrada num banco, ou podem querer juntar para ter uma almofada, para combater os eventuais vicissitudes da vida. Obviamente, hoje, tudo isto que eu acabei de escrever, num vosso mundo, acontece no digital. O digital, como disse o Zé Manel, é um canal, é uma forma de fazer as coisas. Eu diria que os cuidados são os mesmos, mas respondendo diretamente ao que o Tiago perguntou, o que é que muda? Muda a rapidez, porque quando se telefonava, ou quando se vai ao balcão do banco, e quando se assina papéis, e quando se deve ler esses papéis, mas nem sempre as pessoas o fazem, as coisas vão mais devagar e, portanto, o investidor é capaz de ter mais tempo até carregar naquele botão e consumar um investimento que pode não correr bem. Há a forte questão dos fatores comportamentais, eu não gosto de lhe chamar enviesamentos, porque eu acho que nós temos todos os fatores comportamentais porque somos pessoas, e independentemente de eu estar a dizer que não se investe com emoção, ontem nós falámos do investimento no futebol, e falámos de emotional investment, ou seja, as pessoas que subscrevem ações do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, normalmente são adeptas do clube, não subscrevem essas ações, porque acreditam nos financials do Benfica e do Futebol Clube do Porto. É um investimento emocional. E as emoções devem ser deixadas à parte do investimento. Estamos a lidar com o nosso dinheiro, como também devem ser deixadas quando nós vamos ao médico. E se há um médico, e já me aconteceu, que diz, a senhora precisa de uma cirurgia, e eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma segunda opinião. Portanto, o digital, aquilo que faz é tornar as coisas mais rápidas, torna-nos mais, eventualmente, mais permissivos a estes fatores comportamentais. Eu penso que poucos de vós responderam que seguem fina influencers. Eu quero deixar aqui uma nota. Eu discordo aqui do José Manuel, é um clássico entre nós, nas sessões, porque há muitos tipos de fina influencers, e há, de facto, fina influencers que não sabem do que é que estão a fazer, mas há um conjunto de pessoas que vocês facilmente conseguem encontrar, que, quer a nível nacional, quer a nível internacional, vos podem var bons conselhos de informação, e vos podem pôr a pensar de uma determinada maneira. Eu, quando tinha a vossa idade, isso não existia. Isso é uma vantagem do digital. Mas a verdade é que, depois, o outro caminho, o das redes sociais, o do marketing, que nos leva e que nos empurra a tomar decisões muito de peça, pouco refletidas, esses são um pouco os perigos do digital. Penso que respondi, não sei. Bom, sim, temos já um conjunto de reflexões que vão, de certeza, ajudar a escolher as fontes de informação. Eu colocava agora a questão à Catarina de como é que o regulador pode transmitir alguma confiança, nomeadamente, que regulamentação é que pode ser útil para enquadrar o digital, os ativos digitais, e como é que, no caso concreto da CMVM, tem abordado a questão de intermediários em casos de atividade ilícita e como é que pode ajudar os investidores, nomeadamente, num ambiente que é cada vez mais global e onde as jurisdições se tornam complexas. Boa tarde a todos. O desenvolvimento do mundo digital e das redes sociais veio aumentar a facilidade e a rapidez na comunicação, isso é, sem dúvida, positivo, e o papel do regulador aqui é, de facto, tentar acompanhar este desafio que isto representa naquela que é a sua esfera de atuação e competências que são os mercados financeiros. Esta é uma tendência que não é só nacional, é também de outras autoridades de supervisão, designadamente europeias, e a função do regulador não é, de alguma forma, aqui tentar limitar ou travar a inovação, é fomentar a inovação. A nossa preocupação é esboçar, precisamente, disposições que nos permitam assegurar que continuamos a ter um mercado que seja eficiente, um mercado que seja integrado e um mercado que seja transparente. O que nós designamos que precisamos de ter integralidade de mercado. Se esta integralidade de mercado estiver colocada em causa, está colocada em causa o bom funcionamento e a confiança do público no mercado de valores imobiliários, o que é uma condição para o crescimento económico. O nosso papel passa pela proteção do investidor e, nesta vertente, eu gostava de salientar o quão importante é fazer uma verificação dos intervenientes previamente à tomada de qualquer decisão de investimento. Entregar dinheiro a uma pessoa para que realize investimentos sem que essa pessoa esteja autorizada, traduz-se numa probabilidade extremamente baixa ou nula de se voltar a rever aquele dinheiro. Acredito que se qualquer pessoa que não esteja autorizada, eu vou usar aqui autorizada por todos os termos de técnicas, autorizada, registrada, habilitada, qualquer pessoa que não esteja autorizada, aborda um cidadão residente em Portugal e lhe proponha um investimento em instrumentos financeiros, está a cometer uma infração passível de ser sancionada com uma contraordenação. E, portanto, esta necessidade de verificação é muito reiterada pelo número não-despeciente de denúncias que nós recebemos todos os anos na CMPM. A título de exemplo, há alguns números relativos a 2022 em que foram tratadas globalmente mais de 100 situações de entidades não habilitadas a exercer atividades que são sujeitas à autorização ou a publicitar e promover esses serviços em Portugal. Foram realizados e divulgados no website da CMPM 16 alertas. Nós divulgamos não só a lista das entidades autorizadas, mas também fazemos alertas relativamente a determinadas entidades visadas não habilitadas a prestar serviço de atividades sujeitas à autorização e o nosso website divulga esses alertas e divulga também alertas emitidos por outras entidades, não só pelas nossas. Portanto, é uma boa fonte de informação. Das situações que nós analisámos, resultaram comunicações ao Ministério Público, designadamente em casos de indústios de burla. A Burla Online consta entre os principais ciberameaças em Portugal em 2022 e 2023, conforme um relatório recente do Observatório para a Cibersegurança. Portanto, é relevante. E promovemos também a troca de informações entre entidades com géneros nacionais e internacionais quando determinada situação possa ter em causa matérias que não contendam somente com a esfera de atuação da CMVM, mas também com a esfera de atuação de outras autoridades. Esta tendência é uma tendência global, não é uma tendência nacional e o número de situações detectadas por via digital encontra-se a aumentar. Eu gostava de transmitir uma segunda mensagem que se prende com a credibilidade das fontes. E de dar aqui um exemplo, quando tomamos uma decisão de investimento, obviamente que é o que estamos aqui a falar, os meios digitais potenciam esta disseminação de informação muito rápida. Isto pode exacerbar, de alguma forma, a materialização, ou a escala da materialização de algumas tipologias de abuso de mercado. O abuso de mercado integra dois ilícitos, que são o abuso de informação privilegiada e a manipulação de mercado. Eu queria dar um exemplo de manipulação de mercado que penso que ilustra bem a importância da credibilidade das fontes, que é o exemplo da manipulação ruidosa. É uma tipologia clássica de manipulação de mercado em que uma pessoa divulga informação ao público que visa dar uma ideia falsa, tendenciosa, enganosa do que é a oferta, procura, preço do instrumento financeiro, sabendo disso. Vou aqui focar-me no Pampandamp, que se insere nesta tipologia de manipulação ruidosa e vocês, acho que todos perceberão a importância da credibilidade das fontes. Isto são estratégias ilícitas. Presta atenção, estratégias ilícitas, mas que culminam na divulgação de informação que pode chegar a qualquer pessoa que esteja presente nas redes sociais, bem como nos canais tradicionais, mas nas redes sociais de forma mais rápida. O Pampandamp, simplificando, consiste numa pessoa adquirir uma posição longa no instrumento financeiro, divulgar informação de natureza positiva sobre esse instrumento financeiro com a finalidade de fazer subir o preço. Atraia com isso novos compradores ao mercado, fazer subir o preço. Quando o preço está num nível artificialmente elevado, a pessoa vende e realiza uma mais-valia. E eu acho que isto é muito, explicita muito bem a importância da credibilidade das fontes e quão focal é na tomada de decisão. Uma coisa que também verificamos muitas vezes em situações irregulares é a pressão para tomadas de decisão, a pressão para tomadas de decisão de investimento imediatas, e isto dificulta toda a aflição dos riscos e dificulta uma tomada de decisão informada. E por isso, nós estamos inteiramente empenhados em melhorar os níveis de literacy financeira, não só ao nível da verificação de entidades, ao nível da avaliação das fontes que estamos a considerar, ao nível da compreensão dos próprios instrumentos. E esta é a primeira linha de defesa do investidor, como já aqui foi dito, e contribui para o maior escrutínio do mercado, o que é muito positivo. Estamos atentos também para em casos em que isto não seja suficiente, isto não se revele suficiente, detectar e sancionar comportamentos ilícitos que se verifiquem no mercado. Bom, obrigado. Nós já vamos longos. Eu acho que seria talvez uma boa altura para abrirmos aqui umas últimas questões, para conseguirmos fechar esta sessão. Eventualmente, pegando um pouco numa visão dos perigos do digital, mas assumindo que o digital está presente e é talvez o nudge mais eficiente para ter posto muitos jovens e um conjunto de indivíduos a participar num mercado que anteriormente não o teriam feito, até por questões de custos de transação e de conhecimento. Temos aqui uma questão que nos foi colocada e que refere onde é que deve começar por investir, tendo pouco conhecimento, que fontes são as adequadas, como é que deve procurar esse conhecimento e uma outra questão ligada que é onde é que recomendam fazer essas aquisições, tendo presente que temos aqui jovens que estão francamente mais ligados ao telemóvel do que ao telefone, pelo menos aquele antigo de discar números. Então, vamos ver o início da primeira pergunta. basicamente é se deve começar ainda que tenha poucos conhecimentos e por onde? Que informação? Em utilizar que intermediários? A primeira coisa, eu tenho que decidir aonde é que vou investir. E eu diria, obviamente, fazendo parte da CMVM, que nós não devemos aconselhar investimentos, mas talvez se eu tenho poucos conhecimentos, eu diria pensar num fundo de investimento, porque o fundo de investimento tem um conjunto de classes de ativos lá dentro, é um património autónomo, é gerido por profissionais e assegura-me um princípio que eu pessoalmente considero, já o senhor Warren Buffett considera o grande segredo dele, o princípio, assegura-me o princípio da diversificação. A segunda coisa que eu tenho que fazer é, eu, antes de investir, antes de subscrever as unidades de participação no fundo de investimento, eu vou ter a certeza que a entidade com que eu estou a tratar, eu vou dizer a app ou a plataforma, se encontra registada na CMVM. E aqui eu deixo uma nota adicional. Hoje, em Portugal, há um conjunto de plataformas que muitos de vocês conhecerão, que são plataformas não portuguesas, que estão registadas na CMVM e que oferecem os seus serviços ao abrigo daquilo que nós chamamos LPS, de prestação de serviços, de um passaporte europeu. Portanto, são oriundos de países da União Europeia, mas podem operar em Portugal. Qual é a diferença e qual é o cuidado adicional? É que, em termos de supervisão, os poderes de supervisão da CMVM perante as entidades que operam em LPS, não é igual àquele que nós temos face às entidades que estão na sessão nacionais ou que têm uma sucursal cá. Portanto, a supervisão primária, a mais forte, continua no estado de origem. Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo, se vocês não gostarem ou considerarem que não foram devidamente tratados por essa plataforma ou que querem apresentar uma reclamação, é mais difícil, é mais complicado fazê-lo. Se essa entidade for uma entidade sediada em Chipre, em Malta, na Holanda, na Alemanha, embora nós tenhamos relações muito próximas com as nossas congêneres e trabalharemos, é diferente. Portanto, primeiro, um subponto dentro do ponto de entidade ser registada. segunda coisa, eu diria começar devagar. Terceira coisa, certificar-me sobre recolher informação, mesmo que seja, acho que o André dizia, o simples funciona, informação sobre esse instrumento financeiro. Um fundo de investimento vem acompanhado de uma informação que se chama DIF, Documento de Informação Fundamental ao Investidor, que é um A4. Eu trabalho no Departamento do Investidor e todos os dias tenho evidências, através de reclamações, de que há muitos investidores que não lêem esse DIF e como tal não sabem o que é que são a subscrever, não sabem como é que podem resgatar as unidades de participação, não sabem quais são os custos associados. portanto, eu diria, ninguém gosta de ler uma data de coisas chatas, mas uma página A4, eu acho que vocês todos alunos desta faculdade são capazes de o fazer. Portanto, saber o que é que estão a subscrever. Se o DIF não for claro, porque é verdade que ele é escrito de uma maneira técnica, que é escrito de uma maneira muito particular, muito na maneira como nós falamos, façam perguntas. Há, como eu disse, muitos fin influencers que são pessoas que estão meramente aí à procura de oportunidades para dar golpes, mas existem outros fin influencers e existem pessoas que numa base, pessoas muito conhecidas, economistas nacionais, não me ficaria bem eu dizer aqui nomes mas há muitos e eu acho que se vocês googlarem chegam lá depressa, que vos podem explicar como é que é o que é um fundo de investimento, como é que ele funciona e qual é o quadradinho que vocês devem ler. E finalmente, e isso é muito importante nesta sessão, ou eu achei que era muito importante quando pensámos nela, pensar que existe a CMVM, ou seja, eu sei que nós somos uma entidade que está assim quase que um bocadinho remota ali é verdade que nós não somos as criaturas mais cool do mercado, mas a verdade nós temos um conjunto de informação bastante significativo e temos feito um caminho até de conteúdos que explicam por exemplo o que é que é um fundo de investimento e o que é que de um DIF é essencial ler. Portanto, eu acho que por aqui vão bem. ainda vou dizer uma outra coisa que me esqueci de dizer na sessão de ontem. A CMVM tem redes sociais essas redes sociais não as tem há muito tempo tem sido parte de um caminho estão aqui as pessoas do departamento de comunicação a quem eu tenho que agradecer esse esforço. Nessas redes sociais nós com muita com grande frequência vamos colocando ligações aos nossos podcasts fazemos pools fazemos ligações a vídeos que gravamos a brochuras que fazemos portanto eu convido-vos a seguir as redes sociais da CMVM porque nelas há um conjunto de informação interessante e de fácil acesso. Obrigado a hora já vai avançada nós tínhamos aqui mais um conjunto de questões eu vou usar a última não no sentido de responder mas antes levá-la connosco para refletirmos sobre ela e alguém colocava a questão de o que é que pode justificar os nossos baixos níveis de literacia financeira enquanto país quer no contexto da Europa quer no contexto da OCDE e este é um desafio muito significativo que nos liga às duas instituições que estão aqui ao ISEG enquanto instituição de ensino superior orientada para o ensino de excelência em finanças e o regulador que é a CMVM a título mais pessoal eu deixava aqui algo que é uma convicção minha que é como a Bárbara mostrava na sua aventura de Lubita de Wall Street expert e panelista o erro ensina-nos muito e portanto eu acho que a literacia financeira poderá eventualmente beneficiar por via da experiência e se há uma mensagem que pode ficar para esta geração mais jovem é que existem hoje mecanismos que permitem que participem no mercado de capitais vão cometer muitos erros mas também vão aprender muito e idealmente também vão acertar muito e também vão ficar mais ricos se assim acontecer e a vantagem se me permite é que eles têm neste momento se calhar pouco capital financeiro porque são estudantes mas têm muito capital humano e têm muito tempo portanto os erros e a aprendizagem que o Tiago mencionou vocês têm tempo de a fazer se o fizerem devagarinho enquanto que se alguém como eu cometer um enorme erro as consequências são muito mais graves porque eu não sou da era analógica eu sou do Lego Muito obrigado a todos obrigado a CMVM pela organização obrigado ao ISEG e à LIS por terem conjuntamente organizado esta sessão obrigado a todos Obrigado Tiago Ana Catarina e José Manuel Muito obrigado aos participantes e à assistência presencial e online convidamos-os agora para que se juntem a nós para um momento de networking muito boa tarde e obrigada mais uma vez a gente a gente me depois a gente a gente aí